Léo Dias pediu demissão do Fofocalizando e deixa todos chocados. Léo Dias surpreendeu e pediu demissão do Fofocalizando no SBT nesta segunda-feira, dia 25 de novembro, minha gente. E ele deixou todo mundo muito surpreso, tá? De acordo com o site da UOL, o apresentador revelou os motivos que o levaram a tomar a decisão de deixar o quadro da atração e que colaborava há cerca de três anos. O jornalista ficou extremamente magoado com a suspensão de uma semana de programa, segundo ele, sem nenhuma justificativa. Muita gente acha que tomei essa decisão de cabeça quente, mas não foi. Precisei entrar em contato com vários jornais para ter a minha coluna publicada. Fechei com o Diário de São Paulo, o Jornal de Brasília, o Jornal Bom Dia, de circulação no interior de São Paulo, tá certo? Esses veículos vão suprir a falta do dinheiro do SBT. Não precisa do SBT e ele também não precisa de mim. Dispara o apresentador, que também é colunista da própria UOL. Então é isso, pessoal, que o canal hoje vem trazendo para vocês. O que vocês acharam dessa demissão aí em que o Léo Dias pediu do fofocalizando do SBT? Comentem aí na aba dos comentários a opinião e deixem o like também.